Nunca vou levando a sério Sempre vou expressar meu sentimento Nunca vou deixar tocado Sempre vou pedir um tempo Vou arranjar por alguém, por vai e por cabelo Nunca pensa na mim Maneira que me tá vivo e solta a sufrir Solta a lamentar, me ensata a passar Na reflexão de tudo que vou fazer Fofa, medo de uma boa Oh baby, baby tambo o corpo sabe Vida é um doce bom Decidi Sinta a ponte de esperança Oh baby Nunca vou levando a sério Sempre vou expressar meus sentimentos Nunca vou deixar tocado Sempre vou pedir um tempo Vou arranjar por alguém, por vai e por cabelo Nunca pensa na mim Maneira que me tá vivo e solta a sufrir Solta a lamentar, me ensata a passar Na reflexão de tudo que vou fazer Fofa, medo de uma boa Oh baby Baby tambo o corpo sabe Vida é um doce bom Decidi Se ainda pode ter esperança Pudê é um doce bom Onde tá vivo e solta a sufrir Me assuntir mais de alguém Vou arranjar por alguém Vou pegar e vou caber Vou caber pensando em mim Uma mira que me dá a viver Só falta sufrir Só tá lamentar Me sabe a passar Na reflexão de tudo que vou fazer Posso me dar o meu amor Oh, baby Baby, não o corpo sabe Vida é um doce Oh, decidi Se ainda pode ter esperança Forza Baby Forza Forza Yeah, forza Yeah, baby Come on Forza Yeah, baby Yeah, baby Forza Tá um tempo Yeah, baby Yeah, baby Forza Oh, no Oh, no, no, no Forza Yeah, forza Oh, no, 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 no Forza Oh, no Tchau